Muito curioso, não, Josias, nesse julgamento que começa hoje? Ah, tá, crivado de política, né, esse julgamento. E o Moro tá jogando um jogo e ele não sabe jogar, né? E ele trocou 22 anos de magistratura pela política sob o pretexto de que iria guerrear pra evitar retrocesso no combate à corrupção. Falava que durante o período em que ele comandou a Lava Jato, ele conviveu com o receio de uma virada de mesa, então ele, do outro lado do balcão, garantiria que essa virada de mesa não ocorreria. Isso foi, evidentemente, um tremendo erro de cálculo, né? E o Moro como que brinca com a mentira desde 1º de janeiro de 2019. Foi nesse dia que ele virou ministro da Justiça. E agora ele encosta o pescoço na guilhotina lá no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e virou o protagonista de uma típica história de 1º de abril. A diferença é que a história dele, no caso dele, a história virou uma tragédia que é verdadeira, né? E pelo cheiro de sangue, Fabíola, não são negligenciáveis as chances de o mandato do Moro ser passado na lâmina. E se essa hipótese se confirma, seja lá no Paraná, seja em Brasília, no Tribunal Superior Eleitoral, por meio de um recurso, a cabeça do Moro vai cair no mesmo balaio, no mesmo cesto, em que já se encontra a cabeça do Deltan Dallagnol. O Moro virou escravo das suas próprias mentiras. E ele transformou o que imaginava ser um destino promissor numa fatalidade. Quando era juiz, ele jurou que nunca, jamais entraria na política. Ministro, ele simulou um desinteresse pelo Planalto. Presidenciável, disse que levaria a campanha dele até o fim. Foi empurrado para uma candidatura de deputado federal por um partido em São Paulo e acabou se elegendo senador por outro partido no Paraná. E agora ele está enfrentando, ele despolarizou a cena política momentaneamente. Os autores das ações que começam a ser julgadas pelo TRE do Paraná são o PT do Lula e o PL do Bolsonaro. Então, nessa matéria, não há mais polarização. E os dois partidos alegam que nesse vai e vem do Moro, ele cometeu crimes eleitorais. E a acusação que ficou em pé, porque foi endossada pelo Ministério Público Eleitoral, é a acusação de abuso do poder. E essa acusação, justamente essa, ela possui uma solidez irônica. A acusação é sólida porque os gastos da pré-campanha presidencial do Sérgio Moro estão todos eles documentados. E o Ministério Público diz que 2 milhões de reais em verbas públicas foram utilizadas irregularmente pelo Moro nessa pré-campanha. E a acusação é irônica porque o que se alega é que houve uma superexposição que garantiu a eleição do Sérgio Moro. Ocorre que, de fato, o Moro foi beneficiado por uma superexposição. Mas ela ocorreu durante os quatro anos e meio que ele esteve na vitrine da Lava Jato, como juiz responsável pela operação, e não nesses poucos meses da campanha eleitoral. Então, o Moro está enfrentando uma situação que ele próprio criou. Ele colecionou muitos inimigos quando era juiz, mas nenhum dos inimigos investiu contra a reputação do Sérgio Moro, tão ferozmente como o próprio Moro. O Moro está enfrentando um problema que ele criou. Ele ajudou a carbonizar as sentenças que deram fama a ele. E está chegando agora a guilhotina justamente no instante em que até as multas de corruptores confessos estão sendo incineradas no forno do Supremo. Então, essa hemorragia do Moro, Fabiola, ela escorre sobre as cinzas da Lava Jato porque o Moro propiciou, deu material para os inimigos. Interessante. Vamos lá, Thales. Queria também te ouvir sobre esse aspecto. A gente vai ter oportunidade aqui, a gente vai receber juristas e até advogados para trazer do aspecto jurídico da história do Sérgio Moro, porque essas ações estão muito bem embasadas na questão dos custos. Mas o que está em jogo também é um julgamento político de Sérgio Moro, O Thales, a chegada dele no Congresso Brasileiro, a chegada dele no Senado foi alvo de muitas críticas de todos os lados. Como é que você analisa esse julgamento político que acontece de Sérgio Moro? Olha, o que se espera é que o Moro tenha um julgamento, apesar de toda contextualização política, um julgamento absolutamente jurídico e correto. É o mesmo que se espera no caso do Bolsonaro. A expectativa é que os dois sejam condenados. Tudo indica que serão, porque há provas densas. No caso do Moro, o Ministério Público calculou que a pré-campanha gastou pouco mais de 2 milhões. O PT calculou 4 na ação e o PL calculou, acho que 7 e pouco. Então, de qualquer maneira, está tudo documentado e terá todas as formas de ser condenado. Mas há um passo político aí que depois vai haver recursos, vai ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e pode haver injunções políticas nesse meio-campo também. O importante é que a gente, desde o Mensalão para cá, as injunções políticas na justiça foram grandes. O Moro foi um dos maiores representantes dessas injunções políticas. O que se mostrou, com todas as gravações da Intercept, reveladas pela Intercept, é de que ele se moveu por política o tempo inteiro. Houve momentos nos diálogos lá com o Dallagnol que ele chegou a dizer para o Dallagnol que ele chegou a dizer que não tem prova sobre o Triplex. E ele disse que não, faz a acusação que eu condeno. Quer dizer, havia uma mistura completa da política e ele com interesse que depois foi se mostrando, interesse de se candidatar, de se tornar ministro, de ir para o Supremo, todo tipo de interesse. Esse tempo inteiro ele se moveu de um lado para o outro, movido apenas por interesses de tirar vantagens políticas. Mas não foi só o Moro, todo o meio jurídico, desde o Mensalão até agora, está envolvido em injunções políticas. E é preciso que a gente consiga dar um basta nisso, um basta a favor da democracia. O momento agora, ainda mais agora que está 60 anos do golpe de 64, é bom a gente começar o momento de a justiça, inclusive, se internar na democracia. E eu espero, e acho que a sociedade inteira está esperando, que tanto o julgamento do Moro como o do Bolsonaro, mesmo que sejam condenado, o que provavelmente ocorrerá, seja absolutamente dentro das normas da justiça.